Você é criança? Sim, eu sou criança Quantos anos? Quantos anos? Nossa, cara de chato Você tem quantos anos? Eu? É 11 11 Mentira Vai rápido Eu tomo aqui, tinha travado Calma, calma, é? Calma, calma Dropei, dropei Ah, você quer? Aqui, mano Caçar bista Que porra é essa, velho? Não sei Tá, não, mas eu sou o temeranguinho Eu quero mesmo matar, já tô vendo Homem é uma rosa Estou aqui fora Rodu São regimira Vai venhando, vai venhando Fudeu, fudeu Morri, morri, morri Morri pra porra Ai Nossa Que porra é essa? Deixa eu pegar minha moto Mano, minha moto veio de ponta cabeça Que maluco, filha da puta Cara, o tato Não, mas o trânsito desse jogo é pro gato Passando entre dois capas Tipo, de mulher Vai logo Mano, toda vez que eu aperto Esse é meu jogo trava, velho Eu tô falando É, esse é o patulhinho Mas tem que ser Quer o pane aqui? Ou é o pâncreas? Pâncreas É mamão pra ter mel? Pâncreas Vamos lá Vou pegar bomba e vou ir pra B É, pode ir com 4 strike Eu sou o patulhinho Me segura Peguei do L Lá no meio LCT 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 Meada, né? Melhor Tá no boas, velho Bota eles, velho Ah, tá com sacada É, tá com sacada Bota eles, velho Bota eles, velho Entra aqui, Karol Entra aqui na moto Roda, roda E dá ré, dá ré agora Dá ré, dá ré Pronto Vem, Karol Dá pra andar, chato Posso estar muito bugado É, tô caindo É, tô caindo Caiu pra fora Saiu a moto Deixa eu botar aqui Ah, isso aí Tá legal Vou dar tentativa Eu dei um grau aqui dentro Eu capotei, mano Tá de bom Tá dentro aí Caralho 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 Meu cara Colocou a perna pra fora Ele tá voando A moto Embaixo do caminhão A moto tá embaixo do caminhão Quando eu Quando eu clico pra entrar na moto Ela dá um pulinho pra cima É Spama Spama, Tato Caralho Não Ela vai cair Quem que tocou Agora ela caiu Pera O O O kart Sonandres altos O rei não Os anandres caindo de cabeça no chão Mano, esse cara é muito rápido É, mano, ele é muito rápido Ah, mano, a polícia bateu em mim de propósito Só vai Só vai, só vai Ah Ah Segue na pista da direita aqui Ah Tá bom Ah 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 E tw data Da Primeira Ah Ah Tá Ah 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 Eu só tenho em você de novo. Caralho, eu executei um, cara. Aqui a gente tem que tomar cuidado, na verdade, agora. Pra cá, ó. Pra ver se não vai vir uns caras de barco. Ai, caralho. Olha ali, mano. Vem aqui, olha pra esquerda. Eu vou fazer mais umas. A semi é bala de pistola, né? Não. Não? Ah, mas tem bala aqui de semi. Ó, vou jogar pra você, João. Aqui, a bala. Olha o top. Funheta. Funheta, é ele. Vambora, vambora. Ó. Ó os objetivos aqui. É isso. O cara quebrou o cachorro. O cara quebrou o cachorro. Ih, morreu. Vai, caralho. Vai, 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 vai. Corre, 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 corre. Cadê a nave? Tá comigo, tá comigo. Tá comigo, tá comigo. Cadê a nave? Ai. Não é que entra. Prefeitura. Acabou. Bateria. Vamos lá. Ai. Meu Deus. Meu Deus. O que foi isso? Ai, caralho. Matou. Ó, ó. Joga a câmera aí dentro. Caralho. Tô dentro da cadeira. Tato. Pega, Tato. Pega, pega, Tato. Nossa. Nossa. Salve, galera. Beleza? Não tá gravando, não? Tá gravando? Porra, cala a boca. Aí, agora tá... Aí, agora nós vai fazer a lanterna física. Ó, pega a visão. Vai. Vai fazer. Vai. Vamos salvar e sair. Caralho. Me ajuda, me ajuda. Agora pode aumentar o pai. Meu Deus. Ai. Oh, meu Deus. Bora. Vamos guardar. Meu boneco não tá dormindo, velho. Levanta aí. Olha como é que o João tá dormindo. Eu tô muito estourado. Não, mas ele tem boost também, não tem? Tem. Tem. Calma, galera. Como é que eu tô tão ouvindo? Agora vai dar certo, Tato. Vai logo, na perena, essa porra. Aê, meu carro ali, vai. É o Deluxe? Tchau. Ah, tem mesmo. É o que tu toca a ser. Ih, acho que ele deu o hack, hein? Ele deu o hack do Crash, menino. Deixa eu ajudar o Tato, né? Tem um random aqui. Ah, é um random mesmo. Ô, pela, é ele. É o Alan. Não, ó. Nossa. Vamos entrar todo mundo no busão. Vai que ele entra também. Entrou? Ele não toma dano. Ih, é o hack. Ah. Nossa. Crashou mesmo. Meu Deus, cara. Nem estou dentro, velho. Ele crashou a porra do nosso jogo, velho. É, Tato. Acho que não era bom você estar no meio, estou nele com a cara. Ah, não. Não é uma coisa que você diz. Ah, não é uma coisa que você conseguir. Ah, não é. Ah, não é. Ah, não é? Ah, não é. Ah, não é? Amém.